Estreando aqui no Vale Shop TV, Lilian Interiores, uma loja inteirinha pra sua casa. Tem fabricação própria de estofados, Milena? Exatamente, estofados sob medida também, todos projetados pelo designer Lilian. E nós parcelamos em 10 vezes e o preço é muito bom. Este estofado aqui? Bom, este estofado, ele é um lançamento diretamente de Milão e ele combina muito com a sua sala. Agora mostra essa poltrona aqui, Milena, linda, linda, linda. Me lembra aquele seriado, Milena? Sim, o seriado americano Revenge. Isso mesmo, combina aí com o seu espaço. Aqui é Vilaça. Exatamente, 750. O telefone está aqui na sua tela, tem o site também, não é, Milena? O site é lilainteriores.com.br, lembrando aqui Lilian com M. Está tudo lá no site, viu, pessoal? Lilian Interiores. Qualidade, bom gosto e sofisticação pra sua casa.